Por conta da forte chuva em várias regiões aqui do Rio, parte do teto da Sala Amarela do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, desabou. A unidade, que chegou a fechar para reparos, já voltou a funcionar. Pela manhã, ainda chovia em vários pontos da capital e da região metropolitana. Na Avenida Brasil, houve acidentes e os motoristas precisaram redobrar a atenção. Mas a chuva deu uma trégua em comparação com a noite de ontem. Bateu no pezinho, bateu no pezinho. O carro já está balançando toda hora. Foi tanta água que parte do teto de uma sala do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste, desabou. Tristeza, cara. Tristeza. Olha, cara, para. 23 pacientes que estavam na Sala Amarela precisaram ser levados para outras áreas da unidade. Mas ninguém ficou ferido. Os reparos começaram ainda entre a noite e a madrugada. Hoje, pela manhã, por volta das 9 horas, a sala voltou a funcionar normalmente. Outros dois pontos do hospital também foram afetados. Em um posto de enfermagem do CTI e no centro cirúrgico, parte do gesso caiu por causa do acúmulo de água. Por sorte, não tinha ninguém nos locais. Nenhum paciente teve nenhuma complicação devido ao incidente. E agora os pacientes já estão retornando e os reparos estão sendo finalizados. Tudo volta ao normal por aqui. A zona oeste foi uma das regiões mais atingidas pelo temporal de ontem. Ruas ficaram completamente alagadas. Olha aí, ó, como é que ela ficou. Virou o mar, ó. Na Baixada Fluminense, as ruas de Mesquita viraram rios. Olha lá como está isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Em Nilópolis, vários pontos também ficaram alagados. Bom, e a cidade do Rio continua no estágio 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto depois desse forte temporal que atingiu várias regiões. Ao vivo, aqui no telão direto da redação da Rádio Band News FM, Gustavo Sileman tem as atualizações e as ocorrências. Um balanço, né, Gustavo? Muito boa noite pra você. Oi, Yasmin. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. Pois é, a cidade do Rio de Janeiro que segue ainda em alerta por conta da forte chuva que atingiu a capital fluminense. Isso desde a noite de ontem. Alguns pontos ainda apresentando previsão de chuva moderada a forte para a noite de hoje. E, claro, a gente também pode falar em relação a outras cidades do Rio de Janeiro que também seguem em alerta, sendo monitoradas pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, como, por exemplo, Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita, na Baixada Fluminense, Rio Claro e Itaguaí na região metropolitana e Barra Mansa, no sul fluminense. Esses municípios apresentando riscos de inundação e também de deslizamentos. Em Barra Mansa, no sul fluminense, foram registrados 120 milímetros de chuva ontem à noite. Por conta disso, houve aí também os relatos, ou ocorreram, na verdade, relatos de inundações e alagamentos em diversas vias do município. Angra dos Reis, na Costa Verde, também teve registro de chuva forte, com 50 casas sendo invadidas pela força da água. A gente, claro, continua também monitorando a situação da região serrana, que isso me preocupa, especialmente Petrópolis. Hoje, a Defesa Civil de Petrópolis chegou a acionar por duas vezes as sirenes no distrito de Itaipava e montou um ponto de mobilização que já foi desfeito após a chuva não ter causado tantos impactos. Yasmin. Obrigada, Gustavo, pelas informações. Agora, olha só, no meio desse temporal todo, um jacaré invadiu uma casa em Realengo na zona oeste do Rio e assustou a moradora que abriu a janela e se deparou com um animal no quintal completamente alagado. Ela pediu a ajuda dos vizinhos que amarraram o jacaré e colocaram num carrinho de mão e o devolveram para o rio. Essa ação deu certo, mas vale lembrar que a orientação nesses casos é, claro, acionar sempre os órgãos competentes para esperar o resgate, então, desses animais silvestres. Obrigada. Obrigada. Obrigada.